Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o cara normal e eu tô aqui hoje, galera, porque me mandaram essa imagem aí, ó, olha só, e se você ler aí o que tá escrito aí em inglês, né, tão falando bastante coisa ali sobre o PES 2020 aí, galera, é, eu sei, e eu botei aqui no Google Tradutor, né, e você vê que lá embaixo no último tá escrito ali que vai ter, vai ter o que, galera, vai ter ali, ó, a segunda divisão da Espanha, da Itália e também a do Brasil, galera, que legal essa notícia, né, e o, então, é, é, de novo, me mandaram, eu não sei, eu não vi nada, né, oficialmente aí, né, a gente sempre tem que ficar ligado na, nas notícias oficiais, né, nos, nos lugares mais oficiais aí, lugares oficiais, mas me mandaram e parece ser, tomara que seja verdade, né, parece ser legal, parece ser um negócio bem, bem feitinho aí, uma imagem bem feitinha, então, pô, rumores bem fortes de que o, o PES 2020 vai ter a segunda divisão do Brasileirão, né, galera, pô, muito legal pra nós aqui do Brasil, né, a gente nunca, a gente fica representada nos jogos aí, né, bem difícil, o PES ainda tem, tem até um pouquinho, né, mas como vocês viram já quando eu joguei, né, tem o, ali, o Mascarenhas e o, o Mascarenhas e Mascarenhas, né, é o nome dos jogadores, é Mascarenhas, não tem jogador de verdade, só alguns, e provavelmente vai ser assim também na série B, que aí não dá pra fazer contrato aqui no Brasil, a gente vive num país em que todo mundo, né, é malandro, né, todo mundo quer tirar proveito do outro, e ninguém gosta de ajudar os outros, né, em fazer uma parceria, né, ganhar um pouquinho menos de dinheiro pra manter uma vida um pouco mais feliz, né, é isso, então provavelmente vai ser o, o, desse jeito também, eu acho, né, é, eu não sei, eu não, né, eu não acompanho muito, mas não tenho tempo, trabalho demais, né, tem que pagar as contas, é difícil, mas, é, vai ter aí o, o Brasileirão série B no PES 2020, então provavelmente vai ter isso, vai ser o, com, com o Mascarenhas também, né, a gente não vai ter, é, os nomes dos jogadores, provavelmente nem a aparência, né, vai ser todo mundo genérico, né, igual o remédio que eu tenho que comprar pra minha avó, que o normal é caro, Mas pelo menos vai ter o, os uniformes e a, e os símbolos, né, então, se a gente, né, perder um tempinho aí, editar, dá pra gente, né, fazer igual eu fazia quando eu era criança, se eu lembro lá no Playstation 1, no Playstation 2, passar aí umas, umas três noites acordado, sem dormir, né, pra poder fazer todos os jogadores certinhos, era legal quando eu era criança, né, agora provavelmente eu não vou ter tempo, porque eu tenho que trabalhar, pra pagar o remédio genérico da minha avó, que é igual a, né, genérico igual a, é, é, Mas é isso aí, essa era a notícia que eu tinha que trazer pra vocês, tá, é, espero que vocês gostem, é, de novo, eu não sei se é verdade ou não, né, mas pelo que eu, pelo que eu vi ali, pelo que me mandaram, parece ser verdade sim, parece ser que vai ter, pelo menos a liga, né, vai ter lá, pra gente poder, né, mexer do jeito que a gente quiser, mas é isso aí, a gente tem que, né, sempre ficar atento, E, e é bom a gente, né, por mais que seja, né, metade só do que a gente desejava, mas já é um avanço, eu acho que, né, quando a gente lida com o Brasil, metade de uma coisa já tá de bom tamanho pra nós, né, porque inteiro a gente nunca vai conseguir, mas é isso aí, muito obrigado a vocês todos por terem assistido esse vídeo, mandem mais mensagens pra mim, pra eu ver aqui, pra eu, pra eu dar uma olhada e pra eu compartilhar com vocês, né, é legal, assim, pra gente, né, é, 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 é divertido pra, é, ter alguma coisa pra fazer de, de, de bom nessa vida, é, porque, né, mas é isso aí, muito obrigado por vocês, eu vou ficando por aqui, é, tchau!